Estamos aqui, em um cantinho da Zona Oeste, construindo histórias há quase 40 anos. Destaque na geografia e na arquitetura da cidade, conquistamos espaço no coração da rotina paulistana. Para saber como tudo isso começou, convidamos você a entrar em nossa unidade. Bem-vindo ao Sesc Pompeia! Antes de funcionar como centro cultural e de lazer, fomos fábrica. Desde a década de 1930, fabricantes de tambores e geladeiras passaram por aqui. Nos anos 70, atendendo ao desejo do Sesc de preservar a antiga fábrica, Lina Bolbard nos ajudou a repensar a arquitetura dos espaços. O projeto de recuperação arquitetônica terminou na década de 80, quando abrimos os portões para o público pela primeira vez. Nascia, assim, o Sesc Pompeia. Nascia, assim, o Sesc Pompeia. Em 37 anos de história, nos tornamos um dos mais influentes espaços culturais do país. A antiga fábrica deixou de produzir tambores e geladeiras. Hoje, nossa missão é construir convívio. É promover o acolhimento. É gerar bem-estar social. É priorizar a qualidade de vida. É estimular a cidadania. É prezar pelo respeito. É viver a pluralidade. Nós somos os construtores do futuro do Sesc Pompeia. Assim, como os tijolinhos da fábrica têm várias formas, pesos e cores, cada um que passa por aqui, com suas diferenças e semelhanças, ajuda a manter vivo o nosso patrimônio. Juntos, nós fabricamos essa história. Juntos, nós fabricamos essa história. Juntos, nós fabricamos essa história.